Seu cachorro puxa a guia durante o passeio? Hoje nós vamos ensinar a primeira forma, como nós havíamos prometido, para ensinar o seu cão parar de puxar a coleira. Vem com a gente! Meu nome é Adriano e hoje nós iremos ensinar para você como fazer com que o seu cão pare de puxar a guia. Na verdade, como eu prometi no vídeo anterior, e abrindo um parênteses, se você não assistiu, corre no nosso canal e assista o vídeo anterior. Nós estamos ensinando lá como colocar a guia corretamente, ok? Fechando parênteses, voltando aqui. Então hoje nós ensinaremos a primeira maneira pela qual eu utilizo no meu diário de adestramento. Isso eu avalio cada caso e dependendo do cão, é dessa maneira que eu trabalho. Nós ensinaremos ao longo dessa semana, três formas de ensinar o cachorro parar de puxar a guia. Eu vou colocar a guia no Logan e vou arremessar um petisco na frente para que ele saia em disparada para tentar pegar aquele petisco. E quando ele der o estouro, quando ele der o puxão, o tranco, eu não vou falar nada para ele. Eu vou ficar simplesmente imóvel e ele vai ser surpreendido por um tranco. O que ele vai entender? Ele não vai conseguir chegar até aquele petisco com a guia flexionada, ok? Primeiro ponto, eu arremesso o petisco e aí então eu fico parado. Ele vai ser surpreendido, ele vai puxar uma, duas, três, não sei quantas vezes ele vai puxar. Quando ele parar de puxar e recuar ou voltar o foco para mim, esse é o momento de eu ir com ele até o objetivo dele, que é o petisco. Agora, olha só, por que eu estou usando esse petisco arremessado? Pelo seguinte, o cão, por que ele puxa a guia? Vamos entender um pouco disso. Ele puxa a guia, não é porque, como alguns falam, eu não acredito nessa teoria de que se o meu cachorro anda na frente, é porque ele quer me dominar, ele quer ser o líder da matilha. Eu não olho dessa maneira, ok? Ele anda na minha frente porque ele quer chegar logo em algum lugar, porque ele às vezes é um cão ansioso e ele simplesmente sentiu algum cheiro numa árvore, em algum lugar, ele quer chegar. E ele entende que aquele ritmo é o que vai levar ele de maneira mais rápida. Então, o que acontece? A partir do momento em que ele puxa a coleira, eu deixo ele chegar e estou reforçando o comportamento. E aí, com isso, eu vou estar alimentando a ideia de que se ele puxar a coleira, ele chega de uma maneira mais rápida. Então, se o fato dele puxar a coleira e eu permitir ele chegar em algum lugar, eu estou recompensando o comportamento. Então, o que eu vou fazer nesse caso para eliminar esse comportamento? Eu vou eliminar o reforço positivo. Ou seja, quando ele puxar, eu não deixo ele chegar. Então, ele vai tentar uma ou duas vezes, como eu citei, e aí ele vai perceber que ele não consegue, ele vai desistir. E quando ele desistir de puxar, aí eu começo a alimentar um novo comportamento, o de não puxar a guia. Você pode trabalhar dessa maneira que você viu no vídeo, arremessando o petisco, se você estiver sozinho. Num ambiente neutro, não tente fazer isso já na rua. Agora, você pode fazer com o auxílio de alguma outra pessoa. Então, para isso, você vê aí a minha filha me ajudando, ela agacha, ela chama, e quando ela agacha, ela já está dizendo para o cachorro, vem, e aí ela oferece o petisco e solta ele no chão. Automaticamente, ele vai dar o disparo. Que é o que acontece na rua. Só que quando ele é surpreendido pelo tranco, ele desiste. E aí, então, eu permito que ele chegue até o objetivo dele, que é o petisco. Ok? Então, são duas maneiras. Uma arremessando e com o auxílio de outra pessoa, chamando, incentivando e oferecendo algo em troca. Então, olha só, pessoal. Uma dica importante também. Teve momentos em que eu arremessei o petisco e que ele não saiu do meu lado. Então, o que eu fiz? Imediatamente, eu mostrei para ele. Parabéns, era isso que você tinha que fazer. Ficar junto comigo. E aí, então, quando ele não foi, após eu ter arremessado o petisco, foi o momento em que eu corri com ele até o petisco. Para ele entender que se ele caminhar comigo, o passeio acontece. Ou seja, as coisas chegam até ele. Ele não precisa se antecipar ou querer chegar adiantado. E aí, com isso, eu vou estar reforçando positivamente o fato de ele não puxar a guia. Agora, como eu citei, pessoal, comece a treinar em um ambiente neutro. Nós estamos aqui em um ambiente caseiro, dentro de casa, né? Tudo bem, nós temos aqui um pouco de espaço, talvez você não tenha tanto, mas comece a treinar na garagem. Comece a treinar na hora de alimentar o seu cão. Coloque a tigela de ração, ele na coleira, e conforme ele puxa para chegar na tigela, você não permite, ou um petisco, algo que ele goste muito. Comece em um ambiente neutro, vá se aproximando do portão. E aí, quando o seu cachorro tiver o conceito bem gravado de que puxar a guia não leva ele a lugar nenhum, e aí, então, você... É o momento, na verdade, de você colocar ele na rua e aplicar ele na rua também. Agora só, para finalizar, pessoal, pode ser que quando você colocar o seu cachorro na rua, ele se distraia por causa dos estímulos externos que existem na rua, cheiros diversos, pessoas, cães, barulhos, e tantas outras coisas. Então, lá você vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque pode ser que ele se disperse um pouco, mas tenha paciência, que quando ele criar o conceito de que puxar a guia não resolve a vida dele, ele vai desistir. Quando ele perceber que conforme ele está do seu lado, ele caminha, então, aí, ele vai começar a partir por esse caminho de andar do seu lado, porque ele sabe que essa é a melhor forma. Andando do seu lado, ele vai conseguir o passeio dele. Gostaram da dica, pessoal? Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E todos os dias tem vídeo novo no canal. Fiquem com Deus e um forte abraço. Fiquem com Deus.